Salve rapaziada, Léo Bianchi na área, começando mais um Duo Start aqui no UOL, e vem cá, você já comprou algum periférico, um controle, um mouse, um fone de ouvido, ou qualquer coisa que você falou, nossa, que porcaria, joguei dinheiro fora, o que foi um dinheiro jogado fora na sua vida? Me conta, vai, escreva aqui nos comentários, eu quero saber, porque essa mesma pergunta é uma curiosidade nossa aqui no Start UOL, e aí resolvemos perguntar isso para os pro players, influenciadores, me conte um dinheiro jogado fora na sua vida, mano, tem cada história curiosa e divertida, vocês nem tem ideia, fique com a gente, e antes, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? E agora sim, vamos descobrir com o que eles gastaram dinheiro e jogaram fora. Foi com o FIFA. Muita dinheiro jogado fora com o FIFA. Moleque, já gastei uma nota aí já no FIFA, já. Um dinheiro jogado fora, acho que foi na época que eu tava muito rolezeiro, viu, mano, saindo muito, gastando muita balada e tal, acho que foi um dinheiro jogado fora que eu poderia ter investido. Um dinheiro jogado fora, cara, não sei, não tem dinheiro jogado fora, eu sou bem pão duro, eu sou bem pão duro em relação a isso, eu com a minha mão fechada, não joga dinheiro fora, não. Dinheiro jogado fora foi com ar-condicionado, o ar-condicionado pra você colocar na sua casa, você precisa ter estrutura, e meu apartamento não tem, aí eu comprei um ar-condicionado, ele derrubava a minha live, tive que desfazer, joguei fora. Cara, dinheiro jogado fora não tem como, foi com skin em alguns jogos aí, velho, muito skin, muito cash, no gambaldi, eu botava cash no gambaldi e o jogo acabou depois pros hackers, aí eu perdi tudo, dinheiro jogado fora. Eu não vou falar jogado fora, mas eu acabo me arrependendo um pouco de ter comprado, eu comprei um casaco da Gucci, que foi muito caro lá nos Estados Unidos, que acontece a história, eu tinha provado um casaco, certo? Provei um casacão, achei bonito, e daí eu fui pegar um com uma estampa diferente, mas eu não cheguei a provar direito, porque eu já tinha provado o primeiro e tava tudo certo, ficou bem direitinho, ficou muito top, eu peguei o casaco com a estampa que eu queria, comprei e ficou por isso mesmo. Daí eu cheguei em casa, eu descobri que o tamanho daquele casaco, por mais que fosse igual, era M, era diferente, e daí ficou largão em mim. Tipo, eu ainda uso, mas o casaco fica mega largo, sabe? O dinheiro jogado fora foi com... Quando eu trabalhava na loja de videogame, eu comprava muita action figure, porque o meu chefe me vendia tipo a preço de custo, assim, e eu já tive uma coleção absurda, que quando eu me mudei, eu não tinha como trazer tudo pra São Paulo, eu tive que vender tudo, só é que tipo, quando você vende de segunda mão, elas valem muito menos, e tipo, eu perdi um... foi uma puta grana que eu desperdicei, assim, entre aspas. Um dinheiro jogado fora é... sabe, rapaz, que 70s é, foi bem, foi bem, bem jogado fora. Ah, o outro dinheiro jogado fora, academia. Já paguei um ano de academia, nunca fui, nunca fui, dinheiro jogado fora. Cara, eu tava falando disso hoje no Twitter, com uma caixinha de sopa, pó no banho, que... que acaba batendo em duas músicas, tipo... e eu acho que ele estragou com a umidade. Rapaziada, dinheiro jogado fora... uma vez eu fui no Outback, e aí eu fui com um parceiro meu, influenciador, o nome dele é Widzão, e aí, rapaziada, ele simplesmente... o cara tinha cheio da grana na época, e eu tava quebrado. Aí, ele não pagou, eu tive que pagar dele, então isso aí pra mim foi um dinheiro jogado fora, eu tenho que pagar a comida minha e a do cara. Mano, então, dinheiro jogado fora, rapaziada, foi quando eu fui pro Mundial aí, mano, e o GB botou a gente num hotel uma estrela, tá ligado? E aí, eu falei, mano, não é possível, tá jogando dinheiro fora, aí eles botou num hotel maneiro. Eita! Eu tava até pensando aqui, com o que será que eu gastei dinheiro, joguei fora, dinheiro jogado fora? Viagem não, eu gosto, todas as viagens que eu fiz, todas as viagens que eu fiz, eu gostei bastante, então, dinheiro jogado fora. Ah, mano, uma vez eu tava com muita fome e eu pedi hambúrguer numa hamburgueria que eu não conhecia e o hambúrguer tava muito ruim, mas eu tava com tanta fome, tanta fome, tanta fome, que eu até tentei comer, cara, mas o hambúrguer era tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que mesmo com muita fome eu não consegui comer. Esse foi um dinheiro jogado fora. E acho que essa hamburgueria faliu de tão ruim que era o hambúrguer. Opa, não foi minha, né? Pelo menos eu me poupei de comer algumas calorias daquele hambúrguer horroroso. E a sua história? Me conte, qual foi um dinheiro jogado fora? Com o quê? Onde você jogou dinheiro fora? É isso, família. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aqui do Start Wall. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço e eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.